Que para muitos a vida cai, não, não Não vou permitir que a minha vida pare e andam Hoje o meu tempo é caro e eu não Olho para trás e a conclusão Aproveitar o que a vida tem Hoje não ouves aquilo que eu digo Que aquilo que eu digo para ti não convém Agora trabalhadas não vai ser de que Vou me agarrar o rap e o mais certo é A carne no passado e eu só espero que Não venhas me der a mão porque eu vou tirar o pé Eu fico evado deste valor Quem te valoriza? Hoje ando este quarto em quarto e acabas sempre numa cama sozinho José, muito, muito obrigado Até a próxima Não para E aí E aí E aí E aí E aí